Eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou Enchei meu coração falar por mim na vida e na canção A meia terra e mar, se me perder, paixão escondida é na sonhão Eu aprendi a me aceitar o que nos ama Talvez o Senhor me deixe atrasar Mas eu brilhar, mas eu brilhar, mas eu fiz O teu amor, a minha vida Você não tem, eu sou assim Meu coração morrer longe de mim Não quero saber, eu vou saber Que o que vai ser, se eu me perder Só quero saber, o teu amor A minha vida Ele veio, ele veio a mim Não te arrancar, o meu pensamento Eu sei, nossa paixão Pra brincar, meus pensamentos Eu sei, hoje eu sei Viva aqui, hoje eu sei Você não tem, eu sei Eu sei, hoje eu sei O teu amor, a minha vida Amém. Amém. Amém.